E quando você viu que viralizou muito, que você começou a fazer o que você gostava, o que sua mãe te falou? Que ela não acreditava no seu potencial e assim, não é só ela, é todos os pais. É, não é nem acreditar no potencial, é o medo, né, de largar a faculdade, é o sonho de todo pai e mãe. Na real, não é nem o potencial, é essa questão mesmo de preocupação. A minha mãe, ela ficou preocupadíssima quando eu comecei, é porque assim, eu tava lá fazendo engenharia civil, aí esses vídeos bombaram. E é o sonho da mãe ter um engenheiro, né, cara, um advogado. E eu tava fazendo engenharia, cara, aí eu cheguei ali a 30 mil seguidores, aí eu pensava tipo assim, pô cara, eu passo um tempão na faculdade, eu dedico uma hora do meu dia a isso aqui, a postar, a comentar, a responder comentário, a fazer essas paradas. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho fazendo live, e aí entrou uma primeira publicidade. É, no TikTok. E aí entrou uma primeira publicidade, que é um PP gringo, me chamou, não fazia a mínima ideia de preço, cobrei 50 dólares dos caras, o cara me deu 50 dólares, eu saí rindo demais, 200 conto na época, mano. E isso, lá onde eu morava, era muita grana, entendeu? 200 reais, cara, tipo, a festa lá, open bar, era 30, 15 conto. Então assim, 200 conto pra mim. Eu ia num monte de festa, eu comprava roupa dos caras que buscavam aqui no Braz. Então eu fiquei felizaço pra caramba, eu falei, pô, entrou um dinheirinho. Aí eu pensei, cara, se dedicando, quase nada, tá dando bom assim? E se eu começar a me dedicar nesse aqui 100%? Qualquer coisa, faculdade, depois eu passo no Enem de novo, entro, sempre confiei muito nisso. Assim, como eu falei, eu sempre fui, eu pego as coisas muito rápido. Então o Enem pra mim, eu sempre achei bobo, de verdade, assim. Obviamente não pra pessoa que quer, ah, quero medicina na USP. Aí é outra parada, você tem que parar e estudar. Agora eu sempre achei o Enem, assim, eu achei fácil, sempre. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo pra passar, assim, numa segunda chamada. E aí, cara, foi sair, assim, larguei e minha mãe ficou, no começo ela ficou desesperada, cara, ela chegou a chorar, a ficar muito chateada e tudo mais. Meu irmão também falava que era uma coisa assim, mas o meu irmão, ele falava assim, falava, não, vai, mas, cara, toma cuidado, porque esse mundo é um em um milhão que dá certo, não sei o quê. Tem até uma música que eu gosto muito, chama High Hopes, que fala, minha mãe sempre me disse que eu seria, eu sempre soube que eu seria aquele um em um milhão. Que quando meu irmão falou isso de um milhão, ficou na minha cabeça. E aí, ficou todo mundo muito preocupado, né? Só que, assim, muita gente torcendo por mim, eu tive muita sorte, meus amigos lá de Minas sempre torceram muito por mim. Eu ficava com medo de quando começasse a vazar pro Instagram, o pessoal começa a falar assim, ah, moleque tá passando vergonha e tudo mais, eu me importava um pouco ainda com a opinião dos outros. Mas aí, no primeiro vídeo meu que vazou pro Instagram, foi bizarro, porque aí eu fui de dois mil seguidores no Instagram pra dez mil, virei o cara mais seguido da minha cidade. Então, todo mundo da minha cidade assustou e falou, tipo assim, pô, ele comprou um seguidor de um dia pro outro. Mas não, um vídeo meu tinha viralizado numa página muito famosa, que era GIFs pra galera de humanas. Página gigante, mano. Mas ainda tem até hoje, né? Viralizou, tem. Viralizou e eu ganhei muito seguidor, cara. Aí, pouco tempo depois, eu comecei a fazer live, ganhei um dinheirinho, pouco tempo depois, cheguei pra minha mãe, cara. Tipo assim, tinha o quê? Uns oito meses de internet, seis meses de internet. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, é o seguinte. Tô vendo tantas coisas que eu recebo aqui, esses trabalhos que eu tô fazendo. Falei, sei. Falei, então, mãe, isso aqui tudo vem lá de São Paulo. Então, eu tô indo embora pra São Paulo. E aí minha mãe ficou louca, porque meu irmão saiu de casa com trinta e poucos, pra casar. Entendeu? E ela adorava mimar, eu e meu irmão. Cara, ela tirava a sementinha da melancia pro meu irmão e picava quadradinho. Ficava... E assim, ela me mimou muito. Eu tentava não deixar ela me mimar tanto, porque eu sempre tive essa ideia de, tipo, pô, eu quero ser um cara independente da hora. Independente, com certeza. E isso me prejudica um pouco hoje, porque tem muita coisa que eu não sei fazer. Tipo, dobrou a roupa, mano. Tá ligado? Aí, morando sozinho agora, eu aprendia, tipo, já sei lavar a roupa mais ou menos, sair cozinhar, lavar a louça, essas paradas. Fui aprendendo na marra. Mas foi um perrengue, assim, no começo. Eles ficaram desesperados, mas começou a dar certo. Eu comecei a mandar... Agora minha mãe tem que receber a pensão, tá de boa, mas... Aí eu comecei a mandar um dinheirinho, não é porque ela precisava. Aí eu dava uns presentes pra ela, né? Consegui ajudar meu irmão com o celular e tudo mais. E aí isso ia me dando um orgulho gigantesco. E eles iam percebendo que tava dando certo, que tava dando bom. Eles vieram visitar meu apartamento, viram que é um apartamento bacana. E aí eu tinha... Cara, a minha maior felicidade na vida, assim, é, por exemplo, tem uma graninha pra poder comer o que eu quiser, cara. Isso é, cara, isso é bizarro. Porque lá, assim, eu nunca passei na cidade, mas, por exemplo, pô, quero um hambúrguer. Era uma vez por semana, cara. Duas vezes, três vezes por mês. Uma pizza ali. Hoje eu quero, eu pego, entendeu? Então, assim, e poder ajudar a família. Poder me manter sensacional, cara. E aí, eu pego. E aí, eu pego.